Olá pessoal do youtube, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Nuno Fonseca Oficial e hoje vamos estar a ver aqui um vídeo que é literalmente polémico do conteúdo tv, vamos estar a reagir né o vídeo vai estar assim porque é por causa dos direitos de autor se não posso receber os direitos de autor vamos estar já reproduzindo isso, porta dos fundos finalmente censurada ok finalmente, youtuber come animais vivos, fogo, mais youtuber maluco bate aleatoriamente em pessoas na rua estilo GTA, youtuber come animais vivos em vídeo e é cancelada porta dos fundos, censura vale agora e é 10 mil por dia, youtubers lamentam o fim da monetização de conteúdo infantil vídeo revoltante de homem dando tapa impedinte, viraliza e vira novela, veja o final disso ai o resumo da internet é aqui, então toca no sininho para receber apenas um resumo por dia combinado simbora tá esperando para assistir novos criadores no novo concorrente do youtube costevi também vai estar aqui em baixo a rede revolucionária, descentralizada e identificada a chamada costevi o link ta aqui em baixo, não pena de tempo ai dástão que quer, mundo do céu o que é que é que é que? Nossa ele sobe Tinha que ser mais sua besta Ah vida mentirinha eu vou te quebrar Mano não to acreditando Ele sobe Mano Deixa eu arrumar Mano do céu Deixa eu arrumar agora Dessa merda e 10 milhões de inscritos o russo-americano Vitaly Zdorovarsky resolveu dar uma de GTA e cumprir um desafio do seu canal no YouTube e o desafio era bater em mulheres na rua aleatoriamente WTF cara obviamente né o cara foi preso logo na primeira mas pagou aí tributário de fiança e já tá sou de novo agora me pergunta assim né como que um cara desses consegue 10 milhões de inscritos 10 milhões de pessoas cara claro né fazendo muita pegadinha fake ganando inscritos loucura e insanidade nos vídeos o povo adora isso fazer o inesperado da muita audiência no YouTube e continuando a série de youtubers fora do comum a sul-coreana Sou Young tem um canal de milhões de inscritos e quem tá inscrito aí sabe que ela compou vivo animais vídeos fã tá estourando no YouTube com vídeos comendo animais vivos no prato se mexendo galera o que é a cultura do povo chinês japonês e coreano mas parece que o pessoal do ocidente não entende a cultura do oriente né e meteu um cancelamento na youtuber que nem deu bola tá ligado porque ela continua postando insanamente e não liga para o dislike também aí e a maioria gosta mas que é uma cultura estranha é e mano depois dos evangélicos fundos pedirem um bilhão de reais e ressarcimento ao porta dos fundos é e terem o pedido negado pela justiça né esse pedido aí o porta dos fundos teve processo aprovado pela juíza Milene Rocha Monteiro da décima vara civil de Belo Horizonte que agora obriga o porta dos fundos a colocar um aviso de censura no início de seus vídeos em letras maiúsculas toda vez que tiver temas religiosos em seus vídeos e a multa será de 10 mil reais por dia se o porta não colocar no vídeo intitulado aí como irritado né esse vídeo aí já está valendo só que tem um problema é e aí 10 mil por dia 300 mil e os vídeos que ainda vão ser monetizados por ele futuramente No YouTube, não tem a função de colocar texto por cima de um vídeo já upado. Então, o porta vai ter que, teoricamente, né, deletar o vídeo ou é multa de 10 mil reais diárias. Já pensou? 10 milão por dia. Não podemos colocar a imagem clara aqui porque tem direito de candidate ID e tal. Mas a parte polêmica que causou todo esse processo foi essa daí, ó. Roda! Luiz, por que que tá chorando, Jesus? Não, não, o que que aconteceu? Aconteceu de novo. O quê? Eles ficaram me zoando. Quem, Jesus? Os meninos do Porta dos Fundos. Ah, não. Eu não acredito de novo. Oh, não, não. Mas o que que eles falaram dessa vez, Jesus? Eles falaram que eu sou gay. Mas você é gay. Não faz diferença. Então, pronto. Não sei, mas eles ficaram me insinuando que eu levei um garoto pra casa que eu conheci no deserto. Só que podia ser meu primo, sei lá. Eu sei. Olha só, por que que você tá se abalando com isso, Jesus? Você não sabe que esse povo vai tudo pro inferno? Não sei, mas eles podem pedir perdão, daí eles vão, eles vão pro céu e eu vou ter que ficar convivendo com eles. Eu sei que eu sou o pai, o filho, o Espírito Santo numa pessoa só, mas... Amém. Eu não posso contra comediante. Eu sei. Eu sou muito poderosa. Por isso preciso tanto de padres, de pastores pra me defenderem na terra. O que é que eu processo isso? Uhum. Hum? Você pode? Posso. Será que você pode também fazer um Twitter? Ah, beijou o Pelsa? Posso. E uma hashtag fora a porta? Ah, claro. E mandar todo mundo ver Jezebel na Record? Todo mundo? Você não gosta de Jezebel? Jezebel. Eu adoro Jezebel. Se eu orasse pela alma deles, aí eu posso mandar um dilúvio e mandar barco pra todo mundo, menos pro Porta dos Fundos. Por que que o senhor não volta? É, volta logo. Já chega dizendo, não quero que brinquei comigo, que eu sou um homem sério. Já vai lá, já chega, já cotaram e importa. Isso. Pronto. Eu sei que tem várias guerras que a igreja causou e também tem escândalos de pedofilia que a gente tem que investigar. Mas assim, tá pegando pra mim a piada. Mano, a galera vai meio que levando. Reino de Deus, atenção. Reino de Deus, é... Pedofilia. Levando, levando e tal, não acredita. Não, isso aí não vai chegar nunca. Isso aí vai ser mudado, vai ser revertido. Né, Capedibriba. Quando chega o primeiro mês do contra-cheque, do impacto no bolso, aí que aí desespero vai ecoando no YouTube de cara espia. Os youtubers de Minecraft e outros youtubers infantis estavam com medo, mas agora é real, cara. A monetização de conteúdo de vídeo pra crianças caiu drasticamente e foi quase a zero. O impacto é muito grande. E youtubers estão lamentando, como foi o Spock, por exemplo. Olha aí. Agora a gente não pode... Caralho, você já tava conversando sobre isso, mano. Eu tô incrédulo com o que o Spock tava me contando, cara. Agora a gente não pode ser mais amigo da família, porque assim, se a... O que que, pra quem não tá entendendo, vai vir uma... A lei, acho que eu posso tá errado, porque eu não guardo siglas, tá ligado? Mas chama Copa, que praticamente se o conteúdo infantil, ele não vai ser monetizado. Caso alguém seja contra isso, tipo, a gente precisa monetizar os vídeos pra poder sobreviver. Sim, cara, como é que você, o seu vídeo que é de Minecraft e é de majoritariamente pra criança, você, no seu alcance no YouTube, vai pro caralho, isso é o que vai acontecer. Não, vamos. É. Aí, ó, o vídeo não vai ser monetizado, a gente não vai ter aba com a comunidade pra interagir com a comunidade. Ah, graças pelos comentários. Não, não vamos ter mais comentários. Acaba os comentários, zero de comentários, não tem comunidade, não tem você, não tem como falar com mais ninguém, né? Não vai ter notificação. E também você não pode, é, fazer um vídeo, é, convocando as pessoas pra mim pra outra plataforma, porque não pode. É, porque você não pode. Então, o que acontece? Senta e chora. É, senti e chora. Fala no seu cu, ah, você tá aí desde 2012, Spock, ralando, vive depressão, momentos ruins, chorão no enheiro, sei lá, foda-se. É, mano. Fala no seu cu, foda-se a sua história, foda-se a sua trilha, foda-se as pessoas que dependem da tua empresa, tá ligado? Foda-se, foda-se, eu sou o YouTube, fala no seu cu, o YouTube tá cada vez mais parecido o Estado, mano. Mano, eu vou falar pra você. O YouTube tá cada vez pior, tá cada vez a mídia mais tradicional, coisa do mundo. Pior que a mídia tradicional. Pior que a mídia, eu sou a Costa e Vila, eu sou a Costa e Vila. Não, tipo assim, não sou só eu que falo isso, é... Posso colocar aqui, 90% dos viadores, se colocar falar sobre esse assunto aqui, vai ter praticamente a mesma opinião. A gente se sente num canto, vários arpões assim, mirados. Se você se mexer, eu vou te acertar. Então, ou seja... É porque o YouTube, eu vejo os caras argumentando assim, ah, isso aí é um alheio, cara. Isso aí é culpa do YouTube. Cara, tudo bem. É um alheio. E cara, baixamos o humor, o sarcasmo, as ideias pra um vídeo revoltante com mais de 5 milhões de views no Facebook. Onde existe uma espécie de caça aos vagabundos de rua, segundo os que apoiam o rico. Cara, assim ó, tem pessoas que tem raiva de moradores de rua, principalmente os usuários de entorpecentes. Porque esses caras tem família, eles tem assim, de empregos e tal, e perderam tudo por causa dos seus entorpecentes. E aí, eles dependem da pena das pessoas pra ganhar o dinheirinho pra usar mais droga, se tornando um ciclo vicioso. Onde muitas vezes, as pessoas tem opção de sair e tal, mas depois que entrou no vício, cara, já era. Então eu pergunto, por que a pessoa aprovou a primeira vez? Por que? Se sabe que ia se viciar, ia dar errado. Pois é. Só que claro, tem muito exagero na área e nós vamos comentar isso aqui. Esse caso é, mano, é muito pertinente. Olha só, as pessoas, né, dizem que os moradores de rua, né, com isanzano por aí, principalmente em São Paulo, que foi uma cidade onde eu morei, agora eu me mudei de lá, tinha muito morador de rua, cara. Muito. E aí, algumas pessoas dizem, né, o pessoal que mora de rodomim e tal, lá, que vê os moradores lá no comércio, andando ladinho, dizem que sujam e desvalorizam seus imóveis e ruas, além de causar medo, principalmente nas mulheres e crianças. Então, esses são aí mais ou menos os argumentos, tá ligado? Só que esse empresário de dentro, carro, res, é algo completamente inaceitável. A polícia de Mato Grosso foi a caça do fanfarrão humilhador. Primeiro, confira a cena aí que viralizou nas redes. Fome? E aí? Tudo bom, Jéssico? Não, não fome aí, não? Oi? Tá na fome mesmo? Dá vinho pra ele. Dá vinho, ninguém tá acreditando que todo mundo tá passando fome, rapaz. É verdade? É, ninguém tá acreditando. Rapaz, a gente, a gente tá passando fome. Cheiro vem até quanto? Hã? Cheiro vem até quanto? Por quê? Por dia, por dia. Por dia? Dá vinho pra ele, tá vinho? Depende. Depende do dia. Viu? O problema é que tá ruim, né? Galo, tá com crise. Tá isso, tá tudo parado aí. Ninguém tá ajudando porque não tá correndo dinheiro. Tá vinho, tá vinho? Tá vinho? Esse negócio tá tudo parado aí. Dá mais, dá mais, dá mais, dá mais. Deixa eu cuidar, deixa eu cuidar. Depende, não é simples. Essa cidade aí tá... O pessoal tá tudo... O que eu quero perguntar o negócio pra você mais? Ah, para pra lá sair da filmagem. Você chega até quanto? Por dia? Por dia? Ai, tá vai. Ah, vagabundo. Mesmo covarde, foda-se. De 43 anos, dono de uma madeireira lá no Mato Grosso. Que deletou aí quase todas as suas redes sociais e sumiu do mapa. Covardão machão, tá ligado? Porque o cara até teve áudio vazado no WhatsApp e tal. Mas, cadê o cabra? Só que é o seguinte, né? O cara tava vinculado ao ex-partido de Bolsonaro, né? O PSL. O que aumentou o ataque aos Bolsonaro. E o PSL expulsou o cabra de lá. Eu sou completamente contra cancelamentos virtuais, cara. Eu acho que é um exagero você acabar com a vida da... Mas esse aí, cara, mano, de certa forma mereceu, né? Cacete e revolta. No app da COSTV você ganha pra dar like e comentar. Pelo menos uma coisa boa no final do... Os empresários têm essa mania. Eu não sei se vocês querem esse ponto. Mas eles têm muita mania. Como são ricos e tal. Ai, deixa eu mudar aqui o seu canelo. Pá, tá a sur... Pá, sério. Os empresários são uma coisa mais porca que eu já vi em tudo. Minha vida. Sério. Se não cuide uma vida. Onde eu trabalhei. Se aceita certificação. Se aceita aquilo. Não aceita. É por isso que ela tá a descer. Onde eu trabalhei. Por isso que ela tá a descer. Agora com o coronavírus. É descer mais. Enfim. É vida. Agora com o coronavírus. Tchau. 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 Tchau.